Você não tem heroína, então o Zaldafã Viciou seus primos, talvez o irmão Mas aqui não tem vejo a quarenta e dois Me diz pra onde é que é que você vai depois O que você deixou suas veias fecharem Não tem mais lugar pras agulhas entrarem Você não conversa, não quer mais falar Só tem as agulhas pra lhe ajudar Cadê o bronze do corpo? Os olhos azuis do seu corpo Tem marca de sangue e luz Você não sabe se é maço ou febreiro Trancado o dia inteiro dentro do banheiro Dado, dado, dado o que fizeram com você Dado, dado, dado o que fizeram com você Dado, dado, dado o que fizeram com você Cadê os seus planos? Cadê as meninas? Você agora enche a cara e cai pelas esquinas Eu quero você, mas não vou lhe ajudar Não me peça dinheiro Não me peça dinheiro Não me peça dinheiro Não vou me entregar Cadê a criança O que meu irmão Se perdeu por aí Com Sinicas Ambrão Dado, dado, dado o que fizeram com você Dado, dado, dado o que fizeram com você Dado, dado, dado o que fizeram com você Dado, dado, dado o que fizeram com você